Começa o mês onde celebramos o Dia Mundial em memória às vítimas do trânsito. Bem-vindo ao podcast do programa Laço Amarelo. Eu, Daniela Gurgel, vou lhe contar um pouquinho como nasceu e por que devemos celebrar este dia. Lá no Reino Unido, em 1993, uma ONG chamada Road Pace decidiu propor uma data para homenagear as vítimas dos sinistros de trânsito. Nasce o Dia Mundial em memória às vítimas do trânsito. Dois anos depois, a ONU, a Organização das Nações Unidas, instituiu o Dia Mundialmente e convidou a todos que realizem ações que possam lembrar as pessoas que morreram nesses sinistros. Mais do que lembrar, o Dia Mundial serve como um chamamento para a conscientização de todos nós sobre a importância de um comportamento seguro. Semana que vem falamos mais desta importante data. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo.